Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. Mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica indo do lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai em uma loja aí da sua cidade e você vai encontrar o Colchão Onix, que é a tecnologia do prazer, pra você deitar e rolar na sua pessoa amada. Ah, minha cama de hoje é bem bacana. Ela é mais do que especial, afinal, ganhou de todas as outras na rainha gay do carnaval de Teresina. Quem não lembra da vitrine que foi de verdade? Um beijo no teu coração. E aí, tá tudo bem? Tudo ótimo. Beleza, conta pra mim. Sabia que tu tá na cama hoje aqui, que as pessoas pediram tanto pra mim te trazer pra cama? Sabia que você é muito bacana, muito bonita, sabe? Conta pra mim, como é que foi aquele momento de você ser a rainha gay do carnaval ali dentro do Abreado? Um programa feito ali no Poço, na Avenida. Um belo programa, por sinal, né? Muito bom. Uma noite linda. Conta pra gente. Muito bom. Na verdade, foi inesperado, né? Porque, de certa forma, a gente nunca tem aquela certeza que vai ganhar, né? Mas porque esse ano eu vi que foi um dos anos mais concorridos, né? Foi muito acirrado. Muitas candidatas bonitas. Muito acirrado, mas, enfim, né? Alguém tem que ganhar, né? Alguém tem que ganhar. Agora fala aí pra gente, Dani. Você também tá se formando agora, né? Em Educação Física. Conta um pouco, porque as pessoas olham muito assim, ah, é travesti, tá vestido de mulher, não faz nada na vida. Não é por aí, gente. Aqui tá se formando agora, já trabalha numa academia na cidade, já tem... Fala um pouco da tua vida no dia a dia. É... Eu tô me formando agora, né? Em agosto, em Educação Física. Já trabalho na área, já há um bom tempo, já há aproximadamente três anos, né? E assim... Com personal, já? Com personal. Certo. E como é que é? Conta aí, durante o dia, você vai pra academia, vai pra faculdade... Pela manhã, academia, tarde, faculdade, à noite tem meus estágios, né? Faz estágio, não para, né? Não para, não parece corrido. E por que que você resolveu entrar e dizer, eu vou ser rainha do carnaval? Sismou? Eu sismei, na verdade, por meus amigos também, porque eu nunca gostei muito de concurso, né? Mas dessa vez, acho que era pra ser realmente e... Agora me conta, como é que tu vive com a tua família? Com papai e mamãe? É tudo bacana? Tudo ótimo. Sabe, a família apoia? Conta pra gente. É, a relação com a família, com os tios, primos, tudo é bem legal, né? Respeito mútuo, né? Respeito. Que é fundamental. Que é fundamental. É fundamental, né? O respeito, né? É muito legal. E olha, eu te trouxe hoje aqui porque as pessoas, de verdade, cobravam pra gente, sabe? As pessoas falavam, né? Pra nossa produção, olha, tem que levar a rainha lá na cama e você até já ganhou um colchão, né? A gente, um dos prêmios do seu, né? Um dos prêmios foi você. Foi um colchão que você ganhou, né? Foi. A tecnologia já usou, gostoso. Já é muito ótimo. Não é bacana, gostoso, né? A gente dorme gostoso, né? Não é gostosinho. Passa até da hora. Até da hora de acordar. Passa até da hora de acordar. Veja, agora fala aí. Você tem algum sonho de sair do Piauí, morar em outro estado, morar fora do Brasil? Ou não? É se formar, trabalhar aqui no Piauí, fazer doutorado, é isso? Sim, sim. Inclusive, eu já tô com um projeto agora que é logo a minha formatura, passar poucos meses e já vou pra Curitiba fazendo a especialização lá, né? Você vai fazer lá. Vou fazer a especialização em dança, que eu já tenho formação em bala clássico. Isso eu vou fazer em educação física adaptada, trabalhar com essas pessoas deficientes, né? Que vai ser muito legal. Ai, que bacana. Quer dizer, o seu projeto de vida é esse. É ajudar também, né? É ajudar também. É ajudar também. Como é que é os colegas da turma, os seus colegas de faculdade, as colegas, os colegas, os meninos e as meninas? Conta pra mim como é que é. Sempre é muito normal, assim, porque, como é que é a questão, né? É dano que se recebe. No caso, o respeito. Então, é uma coisa mútua mesmo, né? Não tem muita discriminação, nem na faculdade, nem nos locais onde eu trabalho, assim. E aí, como é que é as meninas? Vou falar das meninas. Você é uma moça linda. As meninas que convida tu pra sair com elas, você ensaia. Como é que é? Ensai todo mundo, vai pra balada. Tudo junto misturado. Agora, me conta quando tu tá na balada com as tuas colegas da faculdade. Tá ali, porque você é bonita, a pró dos idérrimos ali com as meninas. Aí, quando começa a paquera, vai pra você? Mais. Também. Tô deixando a nova raiva encabulada. Vai fazer o quê? Tô perguntando, né? Tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Tu tem quantos irmãos? Eu só um. Só irmãos. Só? Só irmão de 15 anos. Tu tem mais um de 15 anos, né? Você e esse, seu irmão. Ai, que legal. É muito legal. Família é tudo, né? Tudo. É muito bacana. É a base, né? É a base de tudo, né? Quero agradecer a você por ter vindo. Eu sei que você é o culpadíssimo. Mas a gente pediu para que você viesse gravar com a gente aqui. Você trabalha. Você estuda. Você é uma pessoa do bem. Sabe? Eu quis lhe trazer aqui também para mostrar o outro lado. Sabe? A gente tem que mostrar porque o preconceito existe e vai existir sempre em todos os sentidos. Mas a gente trazendo você aqui, mostrando a pessoa que você é, as pessoas olham bem diferente. Não tenha dúvida disso. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá mostrando. Além do concurso, de quem eu sou e o que a gente tem a oferecer também, né? É verdade. Adorei. Tá muito bom. Beijo. Deus te abençoe sempre. Tá legal. Você foi uma pessoa muito bacana que eu conheci. Eu não conhecia. Conheci através do concurso. E foi muito bacana te conhecer porque a gente viu que você é um ser humano do bem. Tá bom? Agora eu vou fazer a pergunta que eu faço para a dona. Doeu? Nem um pouco. Foi bom? Ótimo. Vim de novo? Adoro. De novo. Então vamos embora fazer assim. Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.